Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E é o seguinte galera, estamos aqui com mais um desafio de Fortnite Que é o Fortbyte, saiu hoje o Fortbyte número 11 Número 11, encontrado no andar mais alto do prédio, mais alto das torres de Nio Então é no andar, tá? Bom, vamos jogar aqui no modo tumulto, né? Vamos jogar aqui no modo tumulto, se vão Bom, vamos tentar aqui ver se vai aparecer E vamos nessa, né? Porque, aí lá se vai Vamos tentar aqui, nesse modo aqui, esquadrão Pra gente achar, vamos mostrar pra vocês onde fica E fica lá nas torres Nio, isso aí é óbvio E no alto, no prédio mais alto, fica no último andar Bom, acho que é fácil, não precisa mostrar o coordenado, né? Mas vamos lá pro vídeo, e assim que o ônibus estiver no ar, eu volto Muito bem, muito bem, estamos no ar, ficam nas torres Nio Eita, não caímos lá, não saí do nosso lado Mas tudo bem, vamos tentar pegar Vou tentar aqui pegar pra mostrar pra vocês onde fica Ai, esse meio complicado, né? Fica do lado dos caras Mas vamos tentar aqui, né? Já pôr aqui, já vamos direto pra lá Vamos ver, é só, é simples Vamos descobrir o prédio mais alto Do prédio mais alto, ele fica ali no último andar Então deve ficar do lado de dentro, né? Não do lado de fora, não fica no teto Ah, vai sair longe pelo menos, né? Tudo bem, vamos lá, vamos descobrir aqui qual é o prédio mais alto Cara, o prédio mais alto é esse aqui mesmo Não é o do hambúrguer, não é o do raiozinho lá Não é aquele que não é, é esse aqui mesmo Esse aqui é o mais alto Olha só, esse aqui é o mais alto Não tem jeito Vamos cair aqui Ali, 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 ali Ali, ó Que show, mano, vida malhão Vamos cair aqui, ó Vamos quebrar aqui, acho que é melhor Ah, tá aqui, pô Show de bola Aí, pronto Número 100, é só coletar E partir pro abraço Vamos pegar aqui a thumbzinha A thumb, wow Show de bola Coletamos o número 100 Molezinha, molezinha, galera Muito fácil Agradeço a sua audiência Espero que você tenha gostado do vídeo Se você tenha ajudado aí a achar o seu forte bate Número 100 Não esquece de se inscrever no canal Tamo junto aí Me sigam no site de sucesso também Eu tô sempre trocando uma ideia com a galera ali Causando ali no Twitter A galera no Twitter é muito nervosa Tem que levar as coisas mais na zoeira Na brincadeira Coisa séria, tem que analisar bem Cada um acha o que quiser, né Mas a galera tá muito nervosa Fiz um vídeo lá sobre aquele lance Que a streamer chamou os homens de lixo Ficou nervoso, nervoso, estressado Bom, agradeço a sua audiência Valeu, rei Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.